Esse aqui é mais um exemplo terrível de como o governo ajuda o indivíduo encarecendo as coisas. Olha que coisa. Na França, eles estão querendo passar uma lei para proibir frete barato. É isso daí. Essa notícia foi sugerida por Sopa na Barba, do Peter. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a França é um comunistão. Vocês sabem como é que é. Há um tempo atrás, quando a Amazon chegou por lá, a França tem muito orgulho das livrarias, pequenas livrarias e coisa e tal. E a Amazon chegou lá oferecendo livros baratos. A pessoa podia comprar livro muito barato pela Amazon. O que fez o governo francês? Proibiu livro barato. É isso. Não forçou todo mundo a comprar livro caro para manter as livrarias. Olha que coisa bacana. Como eles querem ajudar as pessoas, obrigando todo mundo a pagar o custo para o privilégio de alguns. Isso seria o melhor? Não, nunca é o melhor. Ah, mas eu gosto de livraria, não sei o que lá. Cara, então pega o seu dinheiro, compra uma livraria inteira, mantém ela no prejuízo. Pronto, se você quer, o custo é esse. Não tem essa lógica. O mercado é sempre a melhor maneira de alocar recursos. Se o mercado está dizendo que aquelas livrarias não valem mais, não conseguem competir, é porque é melhor pegar aquele recurso e aplicar em outra coisa. Vende aquele imóvel, faz aquele imóvel em outro negócio qualquer ali. É muito melhor do que ficar nesse negócio. Não, mas temos que preservar as livrarias de Paris para as pessoas comprarem livros, porque é tradicional, não sei o que lá. Resultado, o que aconteceu? Forçou o preço do livro caro, proibiu baixar o preço do livro e não sei o que lá. Então, no final das contas, os franceses pagam mais caro pelos livros por conta disso. Eles não conseguem comprar livros na Amazon baratos por conta dessa lei governamental. E mesmo assim, o que aconteceu? As livrarias continuaram falindo. Sabe por quê? Porque com a pandemia, muita gente passou a comprar livros pelos correios, para entrega, porque na livraria e na livraria passou a ser um problema. Então, o que aconteceu? As livrarias começaram a falir do mesmo jeito, porque as pessoas não vão mais pessoalmente nas livrarias comprar, preferem comprar pelos correios. E aí, vinha um outro problema. A entrega, o preço da carga, né? Então, olha só, esse negócio de aumentar o preço do livro, isso já é antigo, tá? Isso já aconteceu há dois anos atrás, três anos atrás. Então, já está assim há um tempão. O preço dos livros da Amazon na França são mais caros que no resto do mundo, porque tem que proteger as livrarias locais. Então, isso já era. Agora, o que aconteceu? Porque eles estão querendo passar a lei agora, que tem que ter um valor mínimo de entrega. O preço da entrega tem que ser um valor mínimo, por quê? Porque as livrarias não conseguem competir com a Amazon. Ou seja, como agora está todo mundo comprando livro à distância, mesmo com o governo cobrando dinheiro, transferindo dinheiro da pessoa que compra livro para o dono de livraria e para a Amazon também, porque a Amazon acaba lucrando no final das histórias. Se o livro está mais caro, se tem um preço mínimo a cobrar, acaba sendo mais dinheiro, né? Então, no final das contas, mesmo com tudo isso, as livrarias estavam falindo. Por quê? Porque agora o pessoal prefere comprar livro pelos Correios, e realmente é muito melhor comprar livro pelos Correios. Eu posso falar isso para vocês. Eu sempre comprei muito livro na minha vida. E uma coisa que é chata é você chegar na livraria, você achar o livro que você quer, procurar o autor, procurar aquele livro, e muitas vezes você vai na livraria e não tem o livro que você quer, aí tem que ir outra para tentar achar, é um saco isso. Na compra online, não tem isso. Você procura pelo nome do autor ali, caramba, nome do livro, nome do autor, tem, não tem, em minutos você resolve o problema. Muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais cômodo. Livraria presencial, ah, mas tem gente que gosta de andar e olhar os livros assim, e achar um livro diferente na hora. É verdade, de vez em quando você está olhando outro livro, bate no olho de um livro diferente, você acha interessante e quer comprar. Mas a verdade é que isso é uma coisa tão excepcional, é tão mais comum você querer comprar os livros diretamente, que, poxa, não tem lógica isso, né? E aí, ou seja, o que eles obrigaram agora, vão fazer uma lei, vão obrigar todo mundo a pagar mais caro na entrega para as livrarias de Paris continuarem funcionando, porque aí elas podem entregar livros também. Agora eu já não sei qual é a justificativa disso, porque no final das contas, se não é mais a coisa histórica de ter o prédio da livraria ali, e coisa e tal, se já é pela entrega pelos correios e coisa e tal, qual é o sentido disso, né? Mas sabe como é que é, né? Socialismo é isso daí. Socialismo é um monte de mané tomando decisão da cachola deles para ajudar os amigos e prejudicar o resto da população como um todo, né? É realmente uma coisa triste essa situação aí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.